E como tem de ideia, como todo tem de ideia, ao sentar na bancada de ventreira? Pude constatar que, na matéria do tráfico de drogas, os estados acordeu essa guerra. E hoje nós debatimos aqui um caso bem peculiar. O universo é só mais aparente e até real. Mas a gente pôde ver que o sistema privado brasileiro é um sistema falido, sem a menor condição de receber preços. No tráfico, o nosso, aqui, no tráfico de drogas, o nosso material de trabalho é 80%, como eu disse aqui, que a matéria relativa ao tráfico de drogas. Mas a gente vê que o estado não tem uma resposta. E o mais triste é ver os jovens recrutarem como fula os outros, o tráfico de drogas e organizarem. Encontrando mulheres grávidas, estudantes, pessoas muito necessitadas para distribuir pequenas quantidades de drogas. Quando eu não encontrava o motorista, pessoas próprias para transportar caminhões. como hoje nós aqui, com a tonelada de drogas. E isso de morra-se claro, triste do país. E esse, chegando o momento, em que as apresentadas autoridades, as autoridades, o Congresso Nacional, o Executivo, o próprio Judiciário, chegando o momento, a gente discutir no governo nacional, uma nova política de combate à guerra. Essa se constrói de eficácia. E assim de ficar se atentando com as circunstâncias deles. Muito obrigado! Bem-vindo посмотрим aqui... Obrigado.